A 15ª edição da Mega Avalanche 2009, a maior prova a nível mundial de Downhill Maratona, decorreu nos Alpes franceses. A prova consiste numa descida de 30 km por trilhos de montanha, compartida num glacear a 3.300 m de altitude e chegada a uma base aos 720 m. A Mega Avalanche juntou cerca de 1.900 participantes em representação de 15 países, sendo que Portugal fez-se representar por duas dezenas de atletas. Pela sétima vez consecutiva, a secção de BTT da Associação Desportiva de Aldeia da Ribeira, Alcanede, participou nesta prova com seis atletas. Os portugueses, de um modo geral, tiveram uma boa prestação, marcando presença na final com cinco elementos. Música 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 Música